Olá, a gente agora vai trazer Toninho Martins, o Toninho é uma pessoa que nós estamos trazendo há muito tempo, Toninho Martins, ô Toninho, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, boa noite a todos, que maravilha, hein? Vozeirão, gente, esse homem aqui está com dois trabalhos lindos, é um lançamento, ele é criativo, além de tudo ele é compositor, cantor, agora ele está lançando só música da sua autoria, o que você traz para a gente hoje? Então, duas canções do novo trabalho aí, espero que vocês gostem. Sim, uma chama-se Ciumenta e Mandona, e a outra volta de uma vez. Aí, gente, o Toninho Martins. Vamos lá. Quando meu coração dispara, pode ter certeza que é por você Fico triste, arrependido, esse amor bandido só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo, lembro do seu beijo que você me deu Hoje eu estou sozinho, mas igual seu carinho, ninguém mais me deu Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar Já não consigo te esquecer, está difícil sem você Então volta, volta de uma vez Mas volta, então volta, volta de uma vez Quando meu coração dispara, pode ter certeza que é por você Fico triste, arrependido, esse amor bandido só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo, lembro do seu beijo que você me deu Hoje eu estou sozinho, mas igual seu carinho, ninguém mais me deu Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar Já não consigo te esquecer, está difícil sem você Então volta, volta de uma vez Mas volta, então volta, volta de uma vez Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar Já não consigo te esquecer, está difícil sem você Já não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar Já não consigo te esquecer, está difícil sem você Então volta, volta de uma vez Mas volta, então volta, volta de uma vez Você está me sufocando Se eu falo que estou cansado, você diz que estou mentindo Dentro da sua cabeça, pensa que estou te traindo Ciumenta você é Ciumenta e mandona Vive pegando no meu pé Com ciúme até na minha sombra Até no meu celular Checa as ligações de todas as mensagens Sempre naquela pressão Sempre naquela pressão Com uma cabeça cheia de bobagens Até quando vamos passear Pra ninguém eu posso olhar A sua mente de ciúmes Já começa a imaginar Que tem mulher me pagueirando Começa a me beliscar Mesmo no meio da rua Você já começa a brigar Ciumenta você é Ciumenta e mandona Ciumenta e mandona Vive pegando no meu pé Com ciúme até na minha sombra Até no meu celular Checa as ligações de todas as mensagens Sempre naquela pressão Com uma cabeça cheia de bobagens Cadê o povo ciumento aí Quero ver Cadê? Até quando vamos passear Pra ninguém eu posso olhar Na sua mente de ciúmes Já começa a imaginar Que tem mulher me pagueirando Começa a me beliscar Mesmo no meio da rua Você já começa a brigar Ciumenta você é Ciumenta e mandona Vive pegando no meu pé E com ciúme até na minha sombra Até no meu celular Checa as ligações de todas as mensagens Sempre naquela pressão Com uma cabeça cheia de bobagens Sempre naquela pressão Com uma cabeça cheia de bobagens Valeu Gostaram? Aí Obrigado Nossa Que prazer estar aqui Graças a Deus Olha ele cantou Encantou Parabéns Parabéns Toninho Olha desejo tudo sucesso pra você Venha te acompanhando A luta não é fácil Mas você está de parabéns Muito obrigado por ter vindo aqui Muito obrigado Eu peço desculpas que eu tenho que me retirar mais cedo Porque tem um evento me aguardando lá na cidade de Mairink Mas foi um prazer enorme estar com vocês aqui Até uma outra oportunidade Beijo grande a todos Muito obrigada Obrigado a eu Até uma outra oportunidade Obrigado mesmo de coração pelo convite E você sabe né Quando se trata de evento seu Estou dentro Obrigada Eu que agradeço Motivo de orgulho Obrigado gente Tchau 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 Tchau